o pessoal observa como é que ficou aqui aí ó o arroz também tá quase seco também como é que vocês fogo baixo a carne até ficar deixa eu colocar mais um pouco porque porque cada pressão a cada ficar mais assim ó cozida tá vendo a mandioca cinco minutos eu falei que ela derretir com cinco minutos ó tá vendo cinco minutos a mandioca derrete realmente eu citei pra vocês ficou uma maravilha então fica assim então abraço aí quem gostou já sabe compartilha sempre aqui é a culinária josué da d20 arrozinho pra quem não viu fazendo esse arroz vai lá no canal tá lá no vídeo de outro jeito como fazer arroz né bairro de dois essa carne aqui ó coisa linda a forma de fazer fica delicioso agora nesse caso que agora o arroz ele não tá mais cozinha tá assando olá tá vendo aqui ó eu já abafado aqui eu fui bem baixinho pela assar então fica com deus no teu próximo nós todos no saúde aí tá bom e aí e aí e aí e aí